A CIDADE NO BRASIL Você pode até tocar o céu, se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantível Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé É vencendo os limites Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantível Essa fé que te faz imantível Te mostra o teu valor Tantos recordes Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Campeão, vencedor Deus das asas Deus das asas Faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantível Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Te 이상 Deus das asas Deus das asas Deus das asas Campião, vencedor Essa fé que te faz imantível Te mostra o teu valor Essas fé que te faz imantível Oh, 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 oh Oh, 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 oh